A Associação de Proficientes dos Metais de Otivelas relançou-nos este desafio, que era uma grande ambição, que era um grande sonho, que era um grande desejo dos seus utentes voar. Isto faz parte da nossa missão, abrir-nos à sociedade civil, abrir-nos à população, abrir-nos às escolas. Esta associação particular é uma associação, como outras que nos solicitam para visitar escolas, escuteiros, é dar asas à imaginação. Não tenho dúvidas que isto vai ficar na memória para ser no imaginário das pessoas. Não só no imaginário, mas também na realidade. Há momentos que nos marcam e este tem a certeza que há de lá ficar gravado permanentemente na memória das pessoas. Ser parte da realização dos sonhos dos outros, acho que nos sentimos importantes. Quando nos sentimos importantes, quando nos sentimos responsáveis por concretizar os sonhos dos outros, sentimos bem connosco e quando estamos bem connosco, estamos bem com a vida.